Música Pessoal, estamos agora no primeiro dia aqui na Juness Arena, nesse grande evento no LEED. Muito conhecimento, muita energia, poder rever toda essa galera da Juness. Música Para mim, uma das coisas mais fantásticas das convenções é ela poder resgatar a sua crença, resgatar o seu entusiasmo, aumentar a sua visão para que você possa voltar para o campo e transmitir isso para as pessoas. Música Esteja conectado com todo mundo que esteve aqui, pegou essa energia, pegou aquele tanque de gasolina e sai daqui abastecendo essa visão para que as pessoas cheguem até a Expo. Música Milhares de pessoas estão abastecidas com muita informação, com a crença elevada, com o brilho nos olhos. Coloca isso dentro do seu coração para liderar com paixão. Música